Muita saúde, sou Maira Cordeiro e gostaria de apresentar a técnica de meditação de 21 dias de autocura, a qual eu elaborei, a fim de promover um processo de autoconhecimento e autonomia às pessoas que entram no tratamento, entram no seu processo individual, na sua jornada de conhecimento. Essa meditação dura 21 dias, trabalhando 21 temas diferentes, a fim de realizar uma reprogramação celular, uma reprogramação mental, criando novos hábitos, comportamentos que são mais saudáveis, que são mais positivos, trabalho físico, mental e emocional e dessa forma você acaba tendo a descoberta de um objetivo final, da tua missão. É um processo muito íntimo, muito positivo e que você só precisa de 5 minutos do seu dia para aplicar. São 21 dias, 5 minutinhos, no lugar que você prefere, que você escolha, bem agradável, bem silencioso. Você pode trabalhar os aromas de jasmin, de bambu, de cedro, que eles ajudam no alinhamento mental, físico, eles ajudam na presença plena do pensamento e uma música agradável de fundo, que também pode promover mais um senso de tranquilidade. Então, eu convido você a passar por essa experiência, serão 21 dias que conduzirei esse processo e qualquer dúvida, você pode entrar em contato através do e-mail, contato.com.br e eu vou mandar uma mensagem para nós. Boa jornada de autoconhecimento e depois você conta para a gente como foi. Muita saúde, Maíra Cordeiro. Boa jornada de autoconhecimento e depois você conta para a gente como foi.